Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Itaú Varejo. Pensa que é ruim? Coisa boa, viu? Se você já ouviu falar que ele acabou, está enganado. O cartão é emitido para clientes convidados do banco ou para clientes que eles querem reter o cliente no banco. Itaú Vise Infinity Varejo, Itaú Mastercard Black Varejo. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem é de vocês que não gostaria de ter um cartão que pontuasse por reais gasto e não por dólar gasto? Esses são os cartões do Itaú Varejo, Vise Infinity e Mastercard Black. Os cartões que pontuam a cada real, ele pontua pontos. Ou seja, a cada dois reais gastos no Vise Infinity ou Mastercard Black do varejo, você ganha um ponto para o programa de fidelidade do Itaú. É isso que você ouviu. A cada dois reais gastos com o cartão, se transforma então a cada dois reais um ponto para o programa de fidelidade do Itaú. Vamos dar uma olhadinha no que diz a nossa matéria referente aos cartões. O Vise Infinity Itaú Varejo e o Mastercard Black Itaú Varejo, esses cartões foram projetados para ampliar sua capacidade e acumular pontos e proporcionar uma série de vantagens exclusivas que vão desde acesso à LAVIP até seguro de viagem e assistência médica internacional. Em vez de perder tempo, comece a acumular pontos para suas futuras viagens luxuosas e compras incríveis. Abaixo você encontrará uma análise detalhada dos motivos pelos quais considerar a aquisição de um Vise Infinity ou Mastercard Black Itaú Varejo. A validade desses pontos dos dois cartões Black e Infinity é de 36 meses e os pontos são transferidos para o IUP. A cada dois reais vale um ponto. Tanto o Black quanto o Infinity, se você gastar cinco mil reais, você isenta a anuidade do cartão que é 12 parcelas de cinquenta reais. Ou seja, cinquenta reais por mês dá seiscentos reais por ano. Mas se você gastar cinco mil reais, você isenta a anuidade desses cartões. Tanto o Mastercard Black quanto o Vise Infinity, eles não têm acessos gratuitos a nenhuma sala VIP através do Lounge Key ou Dragon Pass ou Priority Pass. Tá certo? Então, os dois cartões não te dão a nenhum acesso gratuito com esses benefícios de parceiros, tá certo? E vamos falar um pouquinho do Vise Infinity então. Vise Infinity, o Lounge Key, os acessos são pagos. O Dragon Pass também são pagos. O Priority Pass não tem. Concierge, um serviço de concierge... não. O Lounge Key, Priority Pass e o Dragon Pass, os acessos são pagos. É Visa Luxe Hotel Collection, é veículo de locadora, perda e roubo de bagagem, serviço de assistência médica, serviço de viagem, atraso de bagagem, conexão aérea, proteção de compras, garantia de estendido original, são alguns dos benefícios do Vise Infinity Varejo do Itaú. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. Agora, o Mastercard Black do Itaú, ele não tem acesso a nenhuma sala VIP do Lounge Key grátis, Dragon Pass jamais, porque é do Visa, e o Priority Pass também não tem. No entanto, ele te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos para o titular e os adicionais grátis. O cartão libera para você 3 adicionais gratuitos nesse modelo de cartão, tá bom? Lógico que se você pedir para o Itaú, ele vai te liberar mais um, sem nenhum custo. A pontuação é 1 ponto a cada 2 reais gasto. Seguro de viagem, seguro médico, global service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, ofertas internacionais, proteção de compra, seguro garantia estendida, roubo em caixa de eletrões, surpreenda, Mastercard. Bem, gente, são dois cartões bons, tá? Não está disponível na plataforma de contratação do site do Itaú, tampouco no aplicativo, ou seja, esse cartão é um cartão realmente seleto para clientes convidados do banco, tá? Esse cartão foi desenvolvido para clientes do varejo, para reter os clientes que estavam encerrando conta, desativando os cartões. Então, o Itaú criou o modelo de cartões para o varejo para ter uma pegada legal aí ao mercado e ter esse desafio de manter os clientes ativos com o banco. No entanto, quando você entra no chat da central pedindo esse cartão, eles não conseguem encontrar, porque não são para todos os clientes. Por isso que você vê na internet um ou outro cliente e fala para mim foi aprovado, para mim não foi, para mim foi aprovado, para mim não foi, porque é igual o cartão da Latam Visa Infinite Personality. Você é Personality, mas você não tem o cartão. Mas por que outros têm? Porque para esses outros clientes foi disponibilizado o cartão devido a perfil de movimentação, renda, investimento, histórico e outros fins dados pelo histórico do Itaú. No caso desses cartões do Itaú varejo, que pontua a cada R$2,00 um ponto, é a mesma pegada. Então, se você pedir na central e eles falarem que não está disponível, não tem mais esse cartão, foi descontinuado, é porque o cartão para você não está liberado. Então, só para que você fique ciente, porque aqui no canal nós temos membros do canal sendo aprovados a esse cartão. Recentemente agora, dois membros do canal Black Card Luxo foram aprovados a esse cartão. E eles são clientes do Itaú varejo. E conseguiram esse cartão através do chat da central. Então, esse cartão são cartões que são voltados ao varejo, no entanto, porque a pontuação dele é muito boa. Só para você ter uma ideia, a cada R$2,00 vale um ponto, né? O Uniclass Black Infinity, a cada R$1,00 vale R$1,8,00. Ou seja, a cada R$5,00, vamos colocar R$5,00 o dólar, o Itaú cobra já de R$5,12, R$5,10. Mas vamos fazer, vamos arredondar R$5,00. A cada R$5,00 você ganha R$1,8,00. Nesse caso, a cada R$4,00 você ganha R$2,00 pontos. Ou seja, o Uniclass perde para o cartão do varejo do Itaú. Só para você ter uma ideia. Então, está aí para vocês os cartões do Itaú varejo Black Infinity, aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Guilherme Paulino, um grande abraço. Rena Velli, um grande abraço. Joyce de Jesus, um grande abraço. Leonardo Augusto, um grande abraço. Marcos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau.